Olha isso, Romeu Zema anunciou a criação de uma frente, um bloco, Sul-Sudeste contra o Nordeste. Exatamente assim é a manchete do Estadão. Eu acho que Zema está começando mesmo a preocupar quem está no poder. Olha só, após essa entrevista com Romeu Zema, em que ele disse que o Sul e o Sudeste precisa criar uma frente para se proteger economicamente e criar também uma força política para disputar peito a peito contra a esquerda na próxima eleição. Isso foi a fala de Zema, mas a manchete do Estadão vem no sentido de colocar Zema como um líder, uma liderança que venha criar, quem sabe daqui uns tempos, até o termo o zemismo, os zemistas, que são aqueles do Sul e do Sudeste, que se opõem à esquerda. Olha a mudança do teor da entrevista de Zema. Olha como foi mudado isso na manchete do Estadão. Mas já que esta publicação é sobre Romeu Zema, vou deixá-lo falando com vocês o restante do vídeo. Você acompanhar. Colocamos pessoas técnicas. Minas tem 320 mil funcionários públicos. Eu não tenho um parente e nenhum amigo no Estado. Zero. E falei, num Estado igual esse precisa de exemplo. E cortei todo tipo de privilégio e mordomia que havia. Tinha sete aeronaves à disposição do governador de Minas. Ou vendemos, ou essas aeronaves foram incorporadas ao comando aéreo do Estado, que atende a segurança pública, que atende a saúde, que atende todos. Além disso, dispensei palácio, aluguei uma casa em Belo Horizonte, já que eu morava no interior do Estado. Em vez de ter 32 empregadas como o ex-governador, eu tenho uma diarista que eu pago com o meu próprio bolso. E eu acredito é nisso. Nós, eu, vocês, pagamos impostos para que o Estado devolva serviço.